A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que estabelece aviso prévio de até 90 dias. Voltamos com a repórter Priscila Machado que tem as informações. Priscila. Débora, a medida entra em vigor na próxima quinta-feira quando vai ser publicado o Diário Oficial da União. De acordo com a nova lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados em setembro e sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff, o trabalhador vai receber o aviso prévio de até 90 dias proporcional ao tempo de trabalho. De acordo com o texto, para os trabalhadores que tiverem até um ano de trabalho na mesma empresa, o aviso prévio continua sendo de 30 dias. Quem tiver mais de um ano na mesma empresa vai ter acrescentado três dias no aviso prévio por cada ano de serviço prestado. Essa conta vai ser limitada a 60 dias, o equivalente a 20 anos de trabalho. Até a próxima! Obrigado.